E aí a gente vai passar num pedágio agora, a gente não saiu e não cambiou o dinheiro, não tá com peso, eles não sabem dar cartão, vamos ver o que vai acontecer Bom dia, você tem cartão? Cartão? Não cambiei o dinheiro? Vai ter reales, cinco reales, onde que seja Tem nota grande? Vamos ver Quando você está na Argentina, você tem que usar a moneda argentina Sim, sim, tem dez pibos? Dez reais Dez reais? Obrigado Eu ganhei de 500 pesos de troco Caraca, agora estamos com o dinheiro argentino Era 300 pesos ali, o carro 300 pesos? É, isso dá quanto? Na real cara, que a cotação básica lá, estava marcando 1,60 né Então assim, se for considerar 300 pesos, teria que dar... Cara, dois, cinquenta, três reais, entendeu? Então como eu dei dez reais pra ele, ele me voltou 500 pesos Lógico que a gente perdeu dinheiro aqui, né? É, fomos logrados, fomos logrados, provavelmente, né? Exatamente, mas é porque... Inclusive depois ele falou, tu viu? Não sei se deu pra ver no avopro Mas é porque, cara, você está na GMG, você tem que usar peso? É, amigo Aí eu falei pra ele, você tem que usar cartão, né? A gente está em 2023, né? Na verdade, daqui cinco dias é 2024 Vamos lá, né? Me ajuda, né? Não, mas a gente está certo, a gente tem que ter dinheiro Sim, a gente tem que fazer Mas... A gente não... Achou a agência do Western Union ainda Ainda, vamos achar